É o Luquinhas, o posturado Ê rapaz, pose do Recife, é não, é nada É o papai, o teu papai É o Messi Tog-Dog, tá doida? Por essa eu não esperava, o jato saiu do nada De bloqueia rajada, ela levou leitada Meu bonde a vacaia, é o papai da revoada Cara de vilão, atrai a mais safada A mãe diz que tá errado e ela fala que tá certo Então escolhe teu bandido, malvadão, cheio de processo Se eu sujo é teu cabelo, isso faz parte do processo Eu sujo parte do cabelo, aí ela ficou bolada Tomou desavisada, leitada na cara Tô todo frrrr, tô tomou desavisada Leitada na cara, malvadão, cheio de processo Os putão, os prostitutas, vai te porra tudo Vai te porra tudo, vai te porra tudo Vai te porra tudo, malvadão, cheio de processo Os putão, os prostitutas, vai te porra tudo Vai te porra tudo, vai te porra tudo Vai te porra tudo, vai te porra tudo Fica à vontade, senta a cena no taru Fica à vontade, senta a cena no taru Sujou parte do cabelo, aí ela ficou bolada Tomou desavisada, leitada na cara Tomou desavisada, leitada na cara Sujou parte do cabelo, aí ela ficou bolada Tomou desavisada, leitada na cara Por essa eu não esperava, o jato saiu do nada De qualquer rajada, ela levou leitada Meu bonde, a vacaia é o papai da revoada Cara de vilão, atrai a mais safada A mãe diz que tá errado e ela fala que tá certo Então escolhe teu bandido, malvadão, cheio de processo Se eu suja teu cabelo, isso faz parte do processo Você faz parte do cabelo, aí ela ficou bolada Tomou desavisada, leitada na cara Tô todo frrr invasive Tô, tomou desavisada Leitada na cara Malvadão, cheio de processo Os putão, os prostitutos Vai te porra tudo Vai te porra tudo Vai te porra tudo O malvadão, cheio de processo Os putão, os prostitutos Vai te porra tudo Vai te borradoro, vai te borradoro, vai te borradoro Fica à vontade, senta a cena no taru Sujou parte do cabelo, aí ela ficou bolada Tomou desavisada, leitada na cara Tomou desavisada Olha a cela e não pente, aquela coisa mesmo Leitada na cara, sujou parte do cabelo Aí ela ficou bolada, tomou desavisada Tomou desavisada